Vocês estão vendo isso aí, né? Aconteceu hoje no Paraná, com a história da privatização das escolas. Eles invadiram a Assembleia, fizeram uma bagaceira. E aí, o que vai acontecer com eles? Não, porque a gente precisa saber o que vai acontecer com eles. Porque a gente lembra de um certo 8 de janeiro, que tem gente até hoje que tá lá, no Chilindró. É? Ninguém tá dizendo nada, ninguém tá falando nada, ninguém ouviu falar nada do que tá acontecendo por ali. Em relação a isso, não tem ônibus pra carregar ninguém, não tem ninguém com problema nenhum. Tá tudo certo. É só uma pergunta, tô querendo saber. Então, agora pode invadir os lugares? É direito agora de todo mundo fazer isso? Não. É interessante a gente saber disso, né? A gente precisa saber, porque vai que agora tá liberado e a gente não tá sabendo, né? Então, não custa perguntar. Perguntar não ofende ninguém. Vou colocar o videozinho completo pra vocês verem a situação. Que lindo! Porque até onde a gente sabe, isso é terror, né? Então, não custa, né? Não custa perguntar pra gente se atualizar, pra saber como é que tá agora, porque a gente não sabe, né? Repito. É só uma pergunta. Sem ofensas. É só mesmo pra saber se tá podendo. E aí, só isso. E aí, só isso. E aí, vamos faz passo. E aí, só isso. E aí, só isso. Obrigado.